Música Nascida de um sonho da Igreja de Belém, a TV Nazaré cresceu ao longo dos anos como um instrumento de valorização da vida, da arte, da cultura. Veio para evangelizar e educar dança, cinema, música, teatro, ciência e literatura. Nós estamos em sete estados da Amazônia Legal. São 39 repetidoras, 28 só no Pará. Nos assistimos todos os dias na TV Nazaré. Nossas faces, indígenas e caboclas, estão aqui. Música Nossas identidades estão aqui. Nossos artistas já se tornaram de casa. Música Foi a primeira emissora que começou a transmitir diretamente do palco dos teatros de Belém, os espetáculos de teatro, dança, música dos artistas paraenses. Essa é uma importância muito grande. Isso foi um diferencial da TV Nazaré. Chegou fazendo esse trabalho maravilhoso. E com isso, tem vários trabalhos meus que acabaram virando documentos, documentados através da TV Nazaré. E isso aí serve para a gente como artista, como portfólio. É o nosso cartão de visita, uma TV que vai mostrar o nosso trabalho com uma imagem, uma qualidade de imagem, uma qualidade de som muito boas, além de estar fazendo história dentro da nossa arte, da nossa cultura. Quando se trabalha com competência, quando se trabalha com verdade, quando se trabalha com amor, esses anos parecem séculos, porque se trabalha muito, se investe muito. E a principal missão e a principal função da televisão, além de informar, é educar. Educar para a vida, educar para a religião, educar para a arte, educar para o convívio social mais humano, menos violento e mais socialmente aceitável. Então, a arte deve muito, nesses 11 anos, à TV Nazaré, por ter sido uma vitrine do trabalho artístico indistintamente, em todos os gêneros. Parabéns à TV Nazaré, pelos seus 11 anos e parabéns a toda a equipe que faz essa TV bem mais humana. Essa jovem, senhora de 11 anos, que sempre esteve do nosso lado e que sempre procurou demonstrar o que é sério, o não midiático, o que é bom, o que, de certa forma, deixa para os cidadãos a reflexão, não aquela coisa mais tola, mais fútil, né? Eu queria, então, com toda a humildade do mundo, em nome, se me permitirem, em nome desses meus amigos, agradecer de alma e de coração a essa TV que nos protege e nos honra. A TV Nazaré leva as celebrações eucarísticas até as nossas casas. Nós, católicos, podemos acompanhar, durante o ano inteiro, os principais momentos da liturgia da Igreja. A Semana Santa, o Natal e o Sírio de Nazaré são exemplos de transmissões feitas pela TV, que só são possíveis pela colaboração dos membros da família Nazaré. A conquista mais recente é a nova unidade móvel de transmissão digital. Com nova tecnologia, ela proporciona mais qualidade técnica. A TV Nazaré presta serviço às populações da Amazônia, na programação, informação sobre saúde, educação, direitos humanos, cultura de paz e a vida da Igreja. A primeira coisa que Deus me deu no meu governo da Arquidiocese foi o que você está fazendo, esse campo que você está trabalhando. É a Fundação Nazaré. Eu considero que a Arquidiocese de Belém teve, da providência de Deus, um grande dom. A Fundação Nazaré, Rádio Nazaré, TV Nazaré e depois a Voz de Nazaré. Eu considero que não sou autor, como eu disse para o fundador. Eu estive aí, era o Arcebis, portanto, quem assinou fui eu. São raros os veículos de comunicação que existem na Amazônia e que nos trazem os fatos, as notícias, através da ótica dos menos favorecidos, dos mais pobres. A TV Nazaré é um deles. Eu gostaria de parabenizar a família Nazaré por continuar nessa missão profética já por 11 anos de sua existência. Que isso se prolongue por muitos e muitos anos mais. Parabéns, família Nazaré. A TV Nazaré é para a Igreja de Belém um veículo de evangelização, um instrumento de valorização da vida. A ela muitos anos de comunicação na Amazônia. E a você, que nos assiste todos os dias ou mesmo só de vez em quando. Seja bem-vindo. Aqui somos todos uma imensa família. Menina, corte e vem olhar. O sol não tarda em levantar. Vem ver Belém, que começa a festejar. Eu gostaria de desejar muitas felicidades pelo dia 11 de maio de 2013, aniversário da nossa TV Nazaré. Que Nossa Senhora de Nazaré cubra todos esses profissionais maravilhosos de bênçãos. Que ilumine cada profissional competente e comprometido em fazer a notícia pela notícia. Eu acho que a TV Nazaré tem essa especialidade de, com programas locais, se comprometerem com a notícia nossa. Do que acontece no nosso dia a dia. A cultura do nosso povo. Com a evangelização e através dos seus programas, debates e, acho que, coisas fundamentais para o nosso cotidiano. Um grande beijo. Muito sucesso. Que Deus os ilumine. Beijo. Um grande beijo. Legenda Adriana Zanotto